Uma simples forma de autocuidado e prevenção. Elas sabem bem da importância. Você se preocupa com a saúde então, está sempre constantemente fazendo os exames? Com certeza, hoje já fui fazer. É verdade, isso é cuidar da saúde. É, o exame preventivo é tudo, né? Falo, falo. Tem uma vizinha lá que marca e não vai fazer, né? É importante vir fazer o exame então? Ah, importante, claro que é importante. Importância que levou o Dona Cleus ao médico. Depois de notar um pequeno caroço na mama, fez exames e foi diagnosticada com câncer aos 58 anos. Um susto! Fui tomar banho e senti que tinha uma espécie de sementinha na minha mama. Não saía líquido da mama, nada, nada. Não tinha dor. Nada, nada. Foi uma coisa assim, foi uma grande surpresa para mim. Antes mesmo do diagnóstico, ela conta que já fazia os exames preventivos de rotina. Mas foi durante o autoexame que litificou a alteração. Quando eu levei para o médico, ele olhou e disse, ah, tá, mas daqui a um ano a senhora volta. Quando eu voltei, dali um ano, já estava assim. O doutor disse que um tipo que eu tive, que agora já foi retirado, foi um tipo muito agressivo. A Claudete também faz exames irregulares desde que descobriu um nódulo benigno na mama esquerda. Eu senti dor, daí eu fui fazer o exame e deu. Aí mandaram a mim fazer uma ultrassol para ver bem, para prevenir. Deus lhe viu, né? A gente vê as pessoas falarem que não é fácil ter uma câncer de mama, né? Esses não são casos isolados. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, até 2025 deverão surgir novos 73 mil casos da doença. Mas, olha, quando diagnosticado precocemente, o câncer não significa um ponto final. Daí a importância dos exames de prevenção periódicos. Por exemplo, só aqui no Hospital Universitário de Santa Maria, em 2023 foram feitos 1.544 exames de mamografia, 17% a mais que o ano anterior. E a mamografia é mais indicada para aquela mama mais lipossubstituída, né? Que não tem tanta glândula, é mais gordura. Na dúvida, o exame de rotina da mama é a mamografia. Quando a doutora vai fazer o laudo, se ela achar necessário, ela vai complementar com o ultrassom da mama, que é a ecografia mamária. E não precisa ter medo. A técnica garante que essa compressão na mama é necessária e rápida. É assim, ó. A compressão dura o tempo de eu sair daqui e ali atrás, liberar o raio. Já descomprime daí no automático. É bem rapidinho, dura uns 10 segundos, nem isso, eu acho. Hoje foi dia de exame para a Tatiana. Em poucos minutos ela já estava liberada. Há minutinhos valiosos que podem salvar vidas. Eu vou subir um pouquinho aqui o aparelho. Deixo da praia pra baixo. Viro o rosto pelo meio aqui. Isso é rápido porque dá longe, tá? Um exame que é caríssimo fora e que é proporcionado pelo SUS, dentro do hospital universitário, que é uma referência. Então, assim, ó. É fácil, é muito fácil. Tu vai até o posto de saúde, tu solicita o encaminhamento, é mandado pra cá e é super rápido também. O exame de mamografia é indicado pra mulheres a partir dos 40 anos com casos de câncer de mama ou ovário na família. A recomendação é de que ele seja realizado até os 70 anos. Tem bastante procura, sim. Elas vêm. A agenda sempre vem todinha. Se confirmada a doença, a paciente tem direito ao tratamento em até 60 dias após o diagnóstico. A legislação garante ainda a reconstrução mamária, no caso de mastectomia, além do tratamento de câncer de mama metastático e acesso à mamografia de mulheres com deficiência. Então, é uma forma de um cuidado com o corpo da gente, né? Com a vida da gente. Fazer uns preventivos, né? E é sempre bom lembrar, né? Diagnóstico de câncer não significa um ponto final. Muito pelo contrário. Mas pra isso, os exames preventivos são necessários. Apareceu nada, bem tranquilo e recomendo que todas façam. Que é melhor fazer e não ter nada do que não fazer um dia ser tarde, né?